Olá galera, tudo bem com vocês? Ainda testando a máquina aqui do John Lennon que nós montamos ele vai trabalhar fazendo, limpando canto de curral e fazendo aceiro e ele vai usar a lâmina enxada, ele não vai usar e aí nós estamos aqui no bairro São Francisco em Goiânia, Goiás vamos limpar um pedacinho de um terreno aqui para você ver, tá certo? é a Cigatou 52 cilindradas que não perde nem para a 160 da Steel não perde acerto? 2.8 HP top de linha questão de motor, tudo é igual as vezes essas peças são mais frágeis mais simples, porque não podem comparar o preço entendeu? a outra que você pode ver é que você tem vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.